No Maraca, o Flamengo joga pelo empate na decisão do Carioca e pra essa reportagem chamamos dois craques no campo e nos comentários. Júnior, ex-jogador do Flamengo. Edinho, ex-jogador do Fluminense. Hoje, comentaristas de futebol do Sport TV e da TV Globo. Você pode criticar sem ofender e você pode elogiar sem bajular. Eu falo o que eu estou vendo, falo aquilo que a gente está acontecendo dentro do campo, mas no fundo, no fundo, lá no fundinho mesmo, eu não gostaria de ser criticado, talvez por um comentarista. Edinho e Júnior já comentaram o jogo de Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, Liga dos Campeões, Copa do Mundo. E a Espanha joga com o homem de referência. Mas hoje, vão precisar fazer uma análise de uma partida que aconteceu há 26 anos. Mas o que eles ainda lembram? A diferença aqui é que eles não vão mais avaliar os outros. Eles vão ter que avaliar a si mesmos. 91, decisão, Fla-Flu tinha geral ainda. Tinha geral. Tinha geral, claro. Tinha geral. O que que a geral trazia? O geral fazia a diferença. Você ia bater o córner, o cara dizia, bate no primeiro pau, aí tu batia, fazia o gol. Ele falou, não falei pra você? Decisão do Campeonato Carioca de 91. Fla-Flu, Edinho, então treinador do Fluminense. Júnior, capitão do Flamengo. O título seria definido em dois jogos. E a primeira partida terminou um a um. Falta um toque de bola. A gente precisava tocar a bola, permanecer com ousadia. Vamos descansar mais. Aí não vamos errar tanto gol assim, não. E lá, vamos nós pro jogo decisivo. Mais um clássico emocionante, memorável. Aquilo tudo que a gente sempre pode esperar de um Flamengo. Só dizia pra eles o seguinte, é... Toque-me. A história... A história... A história vai falar só de quem vence. Em início, parecia que a história seria uma lembrança mais doce para os tricolores, porque o Fluminense saiu na frente com o gol de Ezio. Logo depois, Flamengo empata. Empata numa situação que o Bobô se machucou, ficou dentro do campo. E aí você perdeu o seu principal jogador. Quem marcava o Bobô era o Idemar, que era nosso último homem. Era o homem que jogava centralizado na sala. Aproveitou que não tinha mais o que fazer. Flamengo virou. Dois a um. O Gaúcho de cabeça subiu em cima do Marcelo Barreto. E fez falta. Fez a falta em cima dele. E fez o segundo gol da equipe do Flamengo. Fez falta, fez falta. Seis anos depois, ele ainda está achando que aquela bola foi falta. E vou falar o seguinte, estava impedido ainda. O Flamengo fez 3x1 com o Zinho. E as expulsões de dois jogadores do Flú, Itaberá e Pires, tiraram as chances de qualquer reação do tricolor. Duas faltas em cima do Júnior. Eu ouvi falar que o treinador do time adversário pode ter mandado, entendeu? Eu mandei a segunda, a primeira. Que azar, hein? Mal ele sabia que antes de dar a chegada, eu já estava pulando. Das malandragem da praia. O Flú até fez o segundo com o Ezio, novamente. Mas o último gol da partida, o último da série de quatro que deu aquele campeonato ao Flamengo, foi dele. Júnior! Além de ser campeão, acabou o jogo, você ainda teve um momento especial. Cereja na torta, né? Que foi exatamente, né? Estava ali, naquele lado ali. Foi onde o Júnior abraçou o Rodrigo. Na primeira vez em que o filho viu o pai ser campeão no estádio. Essa lembrança, pra mim, ela é maior do que qualquer gol, de qualquer comemoração que aconteceu naquele campeonato. É, meus amigos, mas o lugar de vocês, infelizmente, não é mais aqui no campo. O lugar de vocês agora é lá em cima, na cabine de transmissão e falando sobre o jogo dos outros. O Fluminense é um time que tem que jogar pra ganhar a partida, né? Não pode também se expor porque o Flamengo é uma equipe certinha. Mas vamos encarar de igual pra igual. O meu time não ficou duas vezes sem marcar gol. Durante todo o campeonato carioca, o Fluminense jamais teve 45 minutos tão ruins como foi nesse primeiro jogo. O Flamengo deixou escapar uma ótima oportunidade de praticamente definir a decisão, não aproveitando esse momento difícil do Fluminense, em função, inclusive, até das chances que foram criadas. A única bola que entrou foi essa aí. O Renato Chato deixou ficar, perdeu, Everton, gol! Desse cara aqui. Na verdade foi um chute do Pará, né? A bola deu um quique, ele foi chutar, ele furou. E eu tive só que ia dominar a bola bem. Eu vi o Diego vindo no chão, eu já joguei algumas vezes no ponto de Diego. E as vezes que eu bati no chão, ele pegou. E na hora, veio isso na cabeça, né? Eu batendo alto e graças a Deus entrou. Já que ficam tanto falando do que ele fez certo ou fez errado no campo, a gente agora vai deixar pra ele essa tarefa. Everton vai dizer o que ele achou dele mesmo no primeiro jogo da decisão. Eu acho que o primeiro tempo eu fui bem. Foi antes, eu fiz um gol, né? Aí ficou um comentarismo mais rigoroso depois, ó. Segundo tempo, pela questão física, eu tava vindo sem treinado, deu uma caidinha. Mas eu acho que eu fui bem. E agora, comentaristas comentam o comentário do Everton comentarista. Na verdade, ele tem que se autovalorizar, né? Principalmente porque foi o gol que definiu a partida e que pode definir o campeonato. Mas não foi só nessa partida. Ele, na verdade, hoje é um ponto de equilíbrio do Flamengo. Todas as vezes que o Everton não joga, a equipe tem um desequilíbrio. Nas arquibancadas, nas mesas de bar, na frente da TV. E não somos milhões de comentaristas? A diferença é que esses aqui, por exemplo, pegaram essa paixão de falar sobre futebol e fizeram dela uma profissão. Comentários devidamente comentados. E o técnico campeão brasileiro tá de volta ao Palmeiras. E o Cuca substitui o Eduardo Batista com a...